Um acidente de trânsito matou na tarde desta terça-feira o produtor rural e médico veterinário Heitor Mena Barreto, de 85 anos. Morador de Cachoeira do Sul, ele conduzia uma Volkswagen Saveiro, que saiu da pista e desceu um barranco na BR-471, em Encruzilhada do Sul. Mena Barreto viajava para Encruzilhada, onde criava ovinos numa propriedade rural, a Cabanha da Cria. Ele era reconhecido por produtores e profissionais ligados ao agronegócio como uma autoridade quando o assunto era produção de lã e carne de ovelha. Encruzilhada se destacava pela criação de ovinos das raças merino, australiano e ideal.